Fala pessoal, nós somos do grupo 4 e vamos falar sobre Viagem ao Céu, que é um livro fantástico que fala sobre o que? Nada menos e nada mais que astronomia. Então, nós vamos falar sobre o resumo do livro, vamos também fazer um resumo da cena que nós escolhemos para poder colocar no livro na caixa. Espero que vocês entendam e despertem o olhar para vocês para a leitura nesse livro maravilhoso de Monteiro Lobato. Componentes da equipe são Maria Eduarda Machado, Maria Eduarda Galvão, Naima, Nicole, Nicolas, Vinícius e Ramayana. A Viagem ao Céu foi escrita por Monteiro Lobato. Neste livro, a turma do sítio do pica-pau amarelo estava assinada para fazer. Após algumas aulas sobre astronomia, as crianças tiveram a ideia de excursionar pela lua, levaram a Tia Anastácia, o burro falante e o Visconde, só que não levaram a Dona Benta. Viajaram usando pó de pirlinipim. Quando chegaram na lua, conheceram São Jorge, o dragão e a Tia Anastácia acabou ficando para cozinhar até que as crianças voltassem da excursão pelas galáxias. Conheceram todos os planetas e viveram muitas aventuras diferentes. Quando resolveram voltar, passaram pela lua, pegaram a Tia Anastácia, resgataram o Visconde que estava na casa de um cometa e trouxeram um anjinho que caiu do céu com a zinha quebrada. Uma das estrelinhas que Emília pegou e os cometinhas trazidos por Pedrinho. Bom, agora vamos falar sobre a cena que retratamos no livro na caixa. A cena retratada no livro na caixa foi eles chegando na lua, mesmo eles não sabendo que estavam na lua no início. Eles chegaram na lua através do pó de pirlinipim que transportava seis pessoas. Essas seis pessoas foram Emília, Narizinho, Pedrinho, Doutor Visconde, Burro Falante e Tia Anastácia, que estavam morrendo de medo. Sim, ela estava morrendo de medo. A cozinheira colocou que queria voltar para o seu sítio e assim não foi obedecida, porque mesmo só queriam se divertir no universo. Bom, todos quando chegaram não estavam vendo nada, entendendo nada, nem Pedrinho, o mais inteligente, não estava entendendo nada. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma votação se estavam na lua ou se estavam em outro planeta. Todos votaram que estavam na lua e assim ficaram na lua. Fizeram diversas aventuras, encontraram São Jorge, passaram por apuros para os dragões e até mesmo foi salvo por São Jorge. Explicaram que ele era um santo e também que várias pessoas acreditavam nele. Ele explicou sobre sua vida em guerras como cavaleiro e também Pedrinho explicou o novo mundo para São Jorge, que estava totalmente desconectado, pois há milhões de anos morava na lua. Os personagens são Emília, Narizinho, Pedrinho, Doutor Visconde ou Doutor Livisconde, que era o antigo Visconde, Tia Anastácia e Dona Benta. Lembrando que Dona Benta não foi para a expedição pelo motivo de ser idosa e o pó de piripipi só transportar seis pessoas. Então, esse foi o motivo. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Vai logo compartilhando e lendo Viagem ao Céu, que é um livro super legal e super interativo. Lembrando que os livros ajudam muito na nossa escrita e na nossa dicção, porque eles trazem muitos ensinamentos e também avançam nosso conhecimento. Super beijo, tchau!